A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Eu queria que vocês prestassem atenção no testemunho dessa irmã, no relato dela. É a mesma do vídeo que eu postei da libertação, esse último vídeo que eu postei, a sequência. Ficou muito grande o vídeo, eu tive que repartir o vídeo para me postar aí para vocês. Então, essa irmã foi arrebatada até o inferno. Ninguém orou por ela para ser arrebatada. Na hora que a irmã dela pediu para mim fazer uma chamada de vídeo e orar por ela, ela já estava manifestada na cama, fazia horas que ela já estava manifestada, paralisada. E eles estavam todos em desespero lá. Na hora que eu dei a ordem ali, no mundo sobrenatural, o demônio veio para fora. E depois que foi expulso o demônio do corpo dela, eu pedi para Deus trazer a alma dela de volta para o corpo. Aí que ela relata aonde ela estava, o que os demônios estavam fazendo com ela. Então, é terrível, meus amados. O inferno existe e é real. E muitos não acreditam, né? Dizem ser servo de Deus e ser crente, mas não acreditam no inferno. Não acreditam no poder que as trevas têm lá embaixo no inferno. Então, fica para vocês hoje esse testemunho dela aí, para despertar você que está dormindo. Você que está ainda em dois pensamentos. Se eu fosse você voltar para Cristo o mais rápido possível e fazer um conserto com Deus. E pedir perdão àqueles que você tem ofendido. E se consertem, tá bom? Tá aí, eu vou postar para vocês esse vídeo aí para vocês refletirem, tá bom? Fica com Deus. Tá, você desceu até o inferno, é isso? Eu não sei explicar, eu sei que eu vi um portão no inferno, num lugar muito terrível, escuro. E tinha dois demônios e tinha um de um lado da porta e um outro demônio do outro lado. E eles abriam a porta e me chamando para entrar. Meu Deus. Você estava consciente. Você estava consciente de tudo lá, né? Estava. Você lembra de tudo. De repente, ele passou algum tipo de material cortante que tem lá no inferno, no meio, e me partiu ao meio. A meia metade da minha barriga, da barriga da máscara, caiu no chão. Meu Deus do céu. Ele cortou você no meio, filha. Me cortou no meio e eu gritando. De repente, veio uma voz como se fosse a de Deus, que eu não tinha mais chance de ir para o céu. Que o meu lugar era lá, que eu já estava lá. Mas não era Deus não falando. Não era Deus não, filha. Terrível, era o sangue descendo na metade do meu corpo. Meu Deus do céu. E você sentia dor? Você sentia dor lá? De repente, eu usei um demônio do inferno e... Ele me marcou com o X vermelho todinha e falando, você vai morrer muito feia. Eu vou matar você muito feia. O seu corpo todo. Meu Deus. Aí, de repente, eu comecei a sentir um ar. A sentir que não tinha jeito mais para mim, que eu não ia voltar. Aham. Eu me via caindo aquele sangue todo, só a metade do meu corpo, da barriga. Meu Deus. E você sentia dor? Assim, amarrado. Você sentia dor, irmã? Não senti nada. Eu só via aquilo, eu sentia agonia. Agonia? Ao desespero? E daí, como é que você voltou daí? Foi a hora que eu pedi para trazer a alma de volta? Não me lembro. É. Porque eu pedi para trazer a alma sua de volta para o corpo. Eu pedi para Jesus. Eu falei, Jesus, traga a alma dela de volta para o corpo. Foi a hora que Deus trouxe a tua alma de volta, minha irmã. Aleluia. Tanto é que eu, na hora que eu pedi socorro de Jesus, aquela... Eu vi alguns demônios, vários demônios, que tinham uns quatro ou cinco. Tudo querendo entrar dentro de mim. Eram várias legiões querendo entrar. E na hora eu me desesperei. Eu sabia que eu estava deitada aqui, mexendo a cabeça, mas não conseguia. Eu não tinha controle sobre o meu próprio corpo. Como se não estivesse mais aqui. E, de repente, eu vejo o anjo do céu. Que essa casa encheu de anjo. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Foi a hora que eu pedi para Deus enviar uma melícia de anjo. Passa no teto aqui desse quarto. Oh, glória. E eles estão aqui ainda. Estão. Eita, glória. Foi a hora que eu pedi para Deus. Eu falei para Deus. Falei, Jesus, envia mais uma melícia de anjo. Aqui estava brilhando muito de repente. Meu Deus. Todas as pessoas que estavam aqui, tudo olhando para mim, em pé, tinha um anjo de asas que brilhava muito atrás de cada um deles. Glória, glória, glória. E teve uma coisa que Deus te usou quando você falou, que eu na hora ouvi, mas consegui falar o demônio falando. É, quando você falou, mete a espada com o fogo na garganta dela. Aquele momento, antes de você falar isso, tinha um anjo aqui, tinha dois anjos, um do lado da cama e o outro do outro, com a espada desembanhada. E, de repente, a minha que tinha uma corrente grossa na minha mão, nas duas mãos. É, ele estava acorrentado. Tinha corrente no meu pescoço. Aleluia. Na hora que eles vinham atacar, vêm anjos e façam ouvir o barulho da espada, fazendo isso aqui. As espadas faziam isso e cruzavam. Meu Deus. Os demônios queriam arrancar a minha cabeça, falando que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu vim também. De alguma forma, Deus tirou a metade do meu corpo daquele lugar. É, ele trouxe de volta. Ele resgatou você do inferno, minha irmã. Essa alma foi resgatada do inferno. Muitos duvidam. Muitos não creem no poder de Deus. Mas o nosso Deus é real. Ele existe, minha irmã. Depois disso, a coisa mais linda foi que a parte mais desesperadora deu pra metade do meu corpo, meu corpo, cortado no meio. Eu vi uma sala de cirurgia. Ah, meu Deus. E tinha vários anjos do mal ao redor dessa cama, desse lugar, fazendo cirurgia, pegou metade do meu corpo. Meu Deus. Os dois lá em cima e debaixo me colocaram em cima de uma cama de tipo de hospital mesmo, que não é daqui. Meu Deus. Eu começo a fazer cirurgia ligando o meu corpo, a metade pra cima e a metade debaixo, juntando e colocando e costurando com uma linha branca. Aleluia. E aí o meu corpo ficou inteiro de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o nome do nosso Deus venha a ser exaltado, engrandecido, porque toda honra e glória pra Ele. Amém. Deus te ama demais, minha irmã. Você é a menina dos olhos do Senhor. Deus te ama, filha. Ele te ama demais. E aí? Se tem uma coisa que eu peço a Deus aí, se eu não quero nada, eu não sei ficar perto de ti, Jesus. Aleluia. Dá um abraço. Dá um abraço nas irmãs e dá um abraço nela. Pode dar um abraço. Eita glória. Aleluia.